Oi Lê, tudo bem? Vamos assistir aqui a última filmagem que a gente fez, tá? Primeiro eu vou soltar o play pra você se observar nadando e aí depois eu vou parando com calma pra fazer os comentários, tá bom? Vamos lá! Vai! 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 eu vou falar um ou dois por estilo no máximo, mas antes de começar, eu achei você saindo muito bem de borda aqui na filmagem, ondulando bem melhor do que em outros tempos, então esse é um sinal que você está se dedicando a isso no dia a dia, porque é algo que a gente cobra bastante, e aí quando o atleta começa a fazer, isso aí aparece na hora do teste, e em qualquer momento a gente começa a ver que está ondulando melhor, saindo melhor de borda, isso é bem importante, e a técnica dos estilos também achei que estão muito boas, mas vamos pegar alguns detalhezinhos aqui, começar pelo borbo, olha como está saindo bem, o borbolê seriam dois pontos, o primeiro ele é simples e ele é todo dia, então sempre que a gente tiver trabalho de perna de borboleta, que é algo que a gente faz bastante, então quase toda série de perna técnica vai ter alguma coisa de perna de borbo, seja com ou sem snorke, mão na coxa, barriga para cima, lateral, pé de pato, sem pé de pato, sempre vai ter alguma coisinha, então tentar caprichar bastante nesses treinos que tiverem perna de borboleta para melhorar a habilidade mesmo da pernada e isso aparecer no nada, isso é um primeiro ponto, que ele é simples, mas tem que ter paciência e tem que estar sempre treinando bem, e o outro ponto é aqui na parte de braçada, tentar não encontrar as mãos lá na frente, as mãos não precisam se encontrar, então qual seria a ideia, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, que as mãos estão próximas, opa, peraí, aqui ó, as mãos estão próximas, mas não estão juntas, aqui seria um ponto bom para tentar entrar com os dedos lá na frente e aí encaixar já a pegada, empurrar bastante água para trás, o que acontece quando a gente junta as mãos? a gente tem que pegar um pouquinho de água para fora, ó, fica até parecendo com uma abraçada de peito, né, para depois empurrar água para trás, então você vai testar, né, porque isso é algo também que você tem que se acostumar, entrar com as mãos um pouquinho mais afastadas, veja que eu deixei bem claro o um pouquinho, não é que você vai entrar com a abraçada aberta, as mãos próximas, mas sem se tocar, vamos tentar isso aí no borboleta, tá bom? Por enquanto vamos ficar nesses dois detalhes, em relação ao borbo ainda nunca é demais ressaltar a importância de toda a série de borbo manter o máximo possível o ritmo, né, não importa se é 25, 50, são vários de 50, vários de 25, manter sempre o mesmo padrão de nado para o corpo se acostumar com isso, tá, a gente sabe que você consegue nada bem o borbo, a questão é por quanto tempo, tá, então esse é o seu próximo passo aí, ótima saída aqui no costas, ó, fiquei bem feliz de ver o costas, ó, o braço você vê que está mais reto, né, isso dá uma firmeza diferente para o nado, sem exagerar pode deitar um pouquinho mais a cabeça, tá, não precisa ficar totalmente deitada e tensa a cabeça desse jeito, né, mas deitar um pouquinho mais, desencostar um pouquinho aqui o queixo, tá, mas o ritmo do nada tá bem legal, e aí sempre lembrar que dentro d'água, ó, tomar cuidado para o braço não vir reto, né, então ele tem que ser bem retinho fora d'água e isso faz tempo que eu te cobro e acho que você tá conseguindo agora, né, eu tenho visto você acertar muito mais do que errar o costas, mas sempre lembrar que dentro d'água a gente tem que flexionar o cotovelo para ter bastante força e conseguir ter eficiência no nado, tá, então lembrar bastante disso, mas confesso que fiquei feliz aqui de ver o nado de costas, isso aí para o medley é fundamental, vai, bora para o peito, ó, um detalhezinho no final da Filipina ali, tomar cuidado para não olhar para frente, ó, enquanto está recuperando o braço, você vê que você está ainda um pouquinho no fundo, né, terminando de alinhar o corpo, só que você já está olhando para frente, isso aí é um vício, né, que a gente acaba tendo para acertar a profundidade do final da Filipina, mas o ideal é que você deixa o rosto, a cabeça entre os braços, né, e olhando para baixo e só realmente suba a cabeça na hora de fazer a primeira respiração, então já começou a abraçada, aí que você vai fazer a primeira respiração e vai subir a cabeça, tá, e aí o nado de peito em si, eu gosto bastante do seu nado, né, eu acho que a perna você consegue ter bastante eficiência, você tem força no nado, né, tanto na abraçada quanto na pernada, mas lembrando das provas do ano passado, eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é que você consiga começar as provas, né, economizando o máximo de energia, só que mantendo um bom ritmo, então vou te dar um exemplo besta, vai, eu acho que quando você deu o seu melhor tempo de 200 peitos, você passou um 28, foi algo assim, então qual que é a ideia, é passar o mesmo um 28 ou passar um 27, mas gastando menos energia, né, chegando no final do primeiro 100 metros, menos cansada, então para isso a gente tem que ter um máximo de eficiência no nado, e aí a minha sugestão vai ser aqui na abraçada, ó, essa amplitude aqui tá legal, só que quando chegar aqui nesse ponto, ó, quando chegar nesse ponto, você já trazer as mãos e os cotovelos para dentro, não deixar o cotovelo vir aqui para trás, ó, tá, então um pouquinho antes, já retornar ali para dentro, mãos e cotovelos para dentro, para depois fazer essa recuperação bem agressiva que você também faz muito legal. Então, de novo, ó, aqui mais ou menos, já seria o momento para começar a voltar a abraçada, tá, então ter profundidade, pegar bastante água, mas ter cuidado para o cotovelo não passar muito aqui para trás, então essa é a sugestão que a gente vai tentar trabalhar aí no nado de peito, para quem sabe ter ainda mais eficiência e conseguir passar para bons tempos sem gastar tanta energia, tá bom? Isso aí você vai praticando, me pergunta, tá, a gente vai ajustando, o nado ele já tá muito bom, a gente quer evoluir ainda mais e aí, assim como nos outros estilos, esforço físico ali nas séries para conseguir acostumar o corpo a nadar bem mesmo cansado. E o crawl aqui, Lê, eu não vou parar para falar nada, que eu acho que do jeito que está na filmagem aqui está bem bacana, perna constante, braço grande e ritmado, tá certo que você respirou poucas vezes aqui, né, respirou uma vez só na verdade, então acaba ficando mais fácil de nadar porque era só 25 metros e esse é o grande segredo, né, você vê que tecnicamente aqui, muito bom, agora tem que acostumar ainda mais o corpo a nadar em intensidade alta com esse padrão técnico, né, então ao longo do ano passado você veio melhorando bastante em relação a isso, mas a gente sabe que você ainda não tá no seu limite ali do que você pode render no treino em relação a esforço físico, você sabe disso, né, então vamos buscar cada vez mais isso nesse ano de infantil 2, tá, que é um ano importante para conquistar grandes resultados e chegar muito bem no juvenil, beleza, Lê? Capricha bastante nos treinos, se cuida e qualquer dúvida vai perguntando.